Música Cairala Xanano Guzmão, Vila Ricas, no Timor-Leste, Há foi uma viagem para o Japão no Portugal durante a Semana Rua Recém. Cairala Xanano Guzmão, Vila Ricas, no Timor-Leste, Há foi uma viagem para o Japão no Portugal durante a Semana Rua Recém. Cairala Xanano Guzmão, Vila Raja 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 Recém. Cairala Xanano Guzmão, Vila Recém. Cairala Xanano Guzmão, Vila Raja Recém. Amém. Amém. Amém.